Bateu, mano? E aí, tia? Não, deve do carro resolver isso aí, tia. Não, 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 mano. Deixa pra lá. Você é louco? Você é louco, tia? E aí? Né, velho? Corre? Vai correr? Deixa, mano. Vamos, vamos, vamos. Tudo errado? Bate ainda. Vamos embora, velho. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha que assiste o meu canal. Aqui quem fala é de o Gameplay. Bem-vindos a mais um videozão aí de Motovlog. Tô aqui, galera, com a minha XR-300. Como vocês viram no último vídeo, aconteceu um assalto, levaram minha bandite. E eu vou estar indo hoje com o meu amigo Thiago, lá no bagulho do seguro, que a gente vai estar lá resolvendo. E eu vou ver se eu pego dinheiro, pra ver se eu compro outra moto, coisa assim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com os amigos e é nóis. Valeu! Vem, Thiago! E aí, meu mano? Tranquilo? Beleza? Caralho, tá pesado, hein, tio? Que ligado, né? Muito trampo. E aí, sabe? Vamos lá na seguradora? Vamos lá na... Vamos, vamos lá. Eu vou de carro, mano. Você quer ir comigo? Você vai de moto? Vou de moto. Posso ir na sua? Pode ir lá, pode ir lá. Peguei a RR. Pô, peguei a RR, moleque. Você é louco, tio. Vamos? Vamos. Eu vou te seguir no que eu não sei onde é, mano. Demorou. Seguei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, galera, o Thiago. Qual que é a novidade? Oi? Novidade. Tu soube da minha moto? Não soube, mano. O que aconteceu? Qual o barro, mano? Puta. Onde? Lá perto do Monte Chile, sabe onde é? Sei, sei. Eu viajei com um colega meu, o Mateus. A gente foi lá pra casa do pai dele. Aí a gente saiu de noite, pra moto. Aí dois caras estavam parados. Parecia ser um acidente. Aí a gente parou pra ajudar. Aí o cara foi e assaltou. Só que ele tava em dois, aí não levou a moto do Mateus. Só levou a minha. Cusão, mano. E ele disse que tava recomendado, mano. O cara me... Vai ter que ir atrás, mano? Sei lá, mano. Eu liguei pra polícia, né? Fui lá, registrei o TCO. E aí outro cara. Mano, se quiser ir atrás, tá ligado, né? Pode ir. Mas não deixa nada barato, não. Mas a gente vai atrás de um moleque, mano. Vai ficar assim, não. É isso aí. Se a polícia não resolver, o mesmo resolve. Não tem essa não. É louco. É, mano. Ó o Fusquinha aí. Chave. É, se viu? Vou acelerar aqui. Galera, o Thiago é responsável lá pela seguradora, tá? Trabalha lá. Por isso que ele... Vamos pular. É. Porque ele vai precisar aí. É... De seguro, seguro de carro. Por isso que eu acionei ele, galera. Eu não sei nem onde é. Eu fiz o seguro com ele. O telefone mesmo. Tá ligado, né, mano? É parceria, tem que fazer. Ixi. Bateu, hein? Chegamos. Cadê teu viado? Tô aqui nessa frente aqui, pô. Então, galerinha. Vou dar um cortezinho aqui. Chegamos no prédio. Do escritório dele. E é nóis. Pronto, galerinha. Voltamos. Tamo indo lá no banco sacar. Que não deu pra ele... Me dar o dinheiro. Porque ele tava com o dinheiro na conta, né? É, o Gertan é a conta. Ele vai fazer a transferência agora lá pra mim. Vamos lá. Vou tá comprando a moto, galera. Não sei qual ainda. Deixa aí nos comentários qual moto vocês querem ver. Galera, eu sou fã da XJ6, sabe? E como vocês viram no vídeo lá do Alvinho, treinando grau, eu vendi o carro a ele. Aí eu tô com a grana e tô pensando em pegar duas motos. Aí eu vou pegar a XJ6, que é meu sonho. E vocês vão escolher a outra moto, galera. Pode deixar o comentário aí. Vão escolher cor. O que vocês quiserem, mano. Vai ser a minha homenagem a vocês. Eu cheguei a 300 inscritos aí. Vamos rumo a 1K. É nóis. Ganhou um brinde aí, ó. A pessoa que acha que chega aí ganhou um brinde. Vai ganhar a escolha da moto ainda. É, moleque. Caralho. Olha o cara, mano. Bateu, mano. E aí, tia? Não, desce do carro. Resolveu isso aí, tia. Não, 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 mano. Deixa pra lá. Você é louco. Você é louco, tia. E aí? E aí, velho, correr? Recorrer. Deixa, mano. Vamo, vamo, vamo. Fudei. Errada, bate ainda. Vambora, vai. Ih, o maluco se assustou lá, mano. Ah, problema dele. Vamo, vamo, vamo. Ainda vai ficar no meio da rua, hein? Ninguém vai tirar. É, maluco mesmo. Tiago é maluco, galera. Fui mexer com ele. Tem humor urbano, filho. Ah, eu vou passando sinal vermelho mesmo. Tem dinheiro. Tem nada, não. Vamo lá. Chegando já. Vamo lá, tia. Ah, vai fechar o cruzamento. Ó, ó, ó lá, ó lá, me fechando, ó. Ó. Ó, e aí, tio. É, mano, nem vou parar. Não vou perder meu tempo. Esse cara aí é tudo pouco. Cadê você? Tô aqui, mano. Atrás de você. Suave. Vamo lá. Ih, o cara aí é me fechando agora. Caraca, tá forte. Esse banco aqui, ó. Vou estacionar aí. Vou estacionar lá. Peraí, peraí, peraí. Vou estacionar. Isso aí. Pronto, galerinha. Vou dar um corticinho pra vocês, que vocês não podem ver, né? Então, galerinha. A minha câmera descarregou na hora que eu tava lá no banco. Já levei a moto na casa do Thiago. E eu vou finalizando o vídeo por aqui, galera. Se inscreva no canal. Dá like no vídeo. Compartilha com seus amigos, família. Todo mundo, galera. Todo mundo. E não se esqueçam de comentar aí no vídeo a moto que vocês querem ver. Eu quero interagir mais com vocês. Me adicionem aí nas redes sociais. Entrem em contato comigo. É nóis. Valeu. Falou. A vitória vai chegar. Então solta essa DJ.